Esta semana está acontecendo na FASP, em Rolim de Moura, um curso de capacitação dos profissionais da saúde do município. A Angevisa, agência de saúde que está administrando este curso com o tema desta quarta-feira, DST, doenças sexualmente transmissíveis através da patologia. Estamos aqui para a implantação do comitê da transmissão vertical, que é mais uma das estratégias do Ministério da Saúde com relação a nossa epidemia de sífilis. A transmissão vertical, quando é passada da mãe para o filho, tem que haver um monitoramento, essa gestante tem que fazer um pré-natal qualificado, para que na hora do parto ela tenha toda a assistência, junto com o bebê, para que essa doença não passe para o filho. Para isso, em casos de acontecer, esses casos de transmissão vertical, estamos implantando nos 52 municípios o comitê ou grupo de trabalho de prevenção à transmissão vertical. Estamos na capacitação e até cadastrando os profissionais que são executores de testes rápidos nas unidades de saúde, reforçando a realização desses testes, a ampliação, porque com o teste rápido, que são quatro, são testes para detectar sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Temos a parte logística de distribuição do teste rápido, que esse programa diz respeito à quantidade, a monitoramento. O profissional recebe o teste rápido, tem que ser no sistema, para a gente detectar quantos casos tem desses agravos, e para que a gente possa propor e fazer ações relacionadas a eles. É muito importante a gente salientar a questão da qualificação do pré-natal, que a gestante precisa e necessita de toda a assistência, monitoramento, em caso de dar reagente em algum desses testes. E nós temos percebido que a equipe de saúde tem trabalhado de uma maneira muito abrangente, e está de parabéns à equipe de saúde de Rolim de Moura.